O que é o Jornal Globo? Políticos, autoridades E o que eu devo fazer Diante de todas essas coisas A corrupção, o mundo caminhando Nós vivemos um caos, a perda dos valores na família E aí Miquéias dá uma grande sugestão Para a gente conseguir superar as adversidades Com relação a vocês Basicamente ele falando Como disse Josué Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Mas Miquéias diz o seguinte No capítulo 7, verso 7 Dizendo, olha, está um caos, está uma bagunça Massa corrupção, autoridade Ninguém está levado nada a sério Diz que a pessoa mais honesta é como se fosse um espinheiro Uma coisa ruim Ele diz assim Eu, eu, porém Olharei para o Senhor E esperarei no Deus da minha salvação E o meu Deus me ouvirá Quero te dar alguns conselhos Diante do caos Seja certeiro Não fique titubeando Para cá e para lá Não fique olhando para circunstâncias Problema, crise Olhe para Jesus E saiba Que é a melhor coisa que você faz É ter a certeza De que você não está sozinho Diante das adversidades Um outro conselho É você não se desesperar Calma Ainda não acabou Tem muita água para passar embaixo da ponte Deus está trabalhando E a gente precisa esperar Ele diz o texto E assim Esperarei no Deus da minha salvação Quem é Deus para você? É Ele que tem poder para reverter toda E qualquer situação? E o terceiro conselho é o seguinte Você vai ver que vale a pena confiar no Senhor Sabe, o mundo pode estar um caos Mas quando a gente está com o Senhor Ele vai providenciar todas as coisas Como foi com o povo no deserto Eles estavam vivendo o próprio caos Mas o Senhor não os abandonou A roupa não se gastou O pão caía do céu A água saía da rocha Porque o povo aprendeu a confiar em Deus No meio do caos Olhe para o Senhor Espere com paciência Porque o Senhor já ouviu o seu clamor Espere com paciência Porque Deus tem o melhor O caos não é o problema O problema é a ausência de Deus O que o Senhor já ouviu o seu clamor O que o Senhor já ouviu o nosso clamor